Mano, tá passando carro de som aqui, velho. Não sei se você já passou. Ah, vai assim mesmo, velho. Vai assim mesmo. Bom, se você já... O vídeo sai de duas horas, você já deixa o seu comentário, você vai ser um dos primeiros a receber salve no próximo vídeo. Igual o Eric aí, né? Como vocês já viram. E o Pedro, não é Pedro? Aí, aí, aí. Nossa, bora. Bora que hoje eu estou estigado, filho. Hoje eu estou daquele modelo... Ah, mas é os caras, mano. Os caras passam de mim como se eu estivesse parado e ainda soltam nitro. É brincadeira, hein? Nossa. Caminhão da carne congelada. Pô, já inventei o nome para aquele caminhão ali, velho. Muito obrigado. Pô, mas é sacanagem, velho. Os caras. A van do Brian. Mano, os caras estão voando, cara. Como é que a gente vai finalizar o Club Race desse jeito, velho? Não sei. Porra. Olha isso aí, opa aí, velho. Vamos do Brian? Tome. Meu Deus. Vai. Olha isso aí, velho. O cara tem nitro infinito. Ó, vai tomar o teu... Epa! Não é possível, mano. Calma. Pelo amor de Deus. Vai, eu vou soltar a nitro aqui mesmo. Será que dá para pegar um terceiro para pegar uma grana? Não. Vamos todos cantar de coração. Poxa, é o Addison. É porque o meu YouTube aqui, galera, ele fica com o arroba. Aquele... O arroba do canal. Aí tá aqui, user5 não sei o quê. Não dá para ver quem é. Tenho que clicar no canal e entrar para saber o nome. E é o Addison. Salve, Addison. É nóis, bebê. Mano, isso não é ideia, não. Isso não é ideia, não, velho. Corvette, sair aqui seu vá... Ah, toma. Já receba. Receba. Eu não sei nem se... Tá alto esse róbito, solta a nitro, não. Cadê o vá? Toma, rapaz. Receba essa guinada na quina. Receba, caralho. Essa guinada na quina. Já dá bom para jogar na Mega Sena. De tanta quina, filho. Olha. Chama. Pum. Bora. Pega o Corvette. Deu a lapada. Lá vai ele. Vandugraia. Três Vandugraia. Caralho, um trio. É o MSN. Não entendi foi nada. É o... Nossa senhora. Tô narrando aqui a partida, meu irmão. Virei narrador. Dá pra... Guina, não. Calma. Calma. Filha da... Pum. Filha da... Pura mulher brasileira. Calma, YouTube. Eu não queria chamar palavrão, não. Muito obrigado. Ai. Acelera, corre, empol. Desgromodo. Vai. Mano, que Corvette filha de uma fruta. Ô, filha da fruta. Tá aqui de novo, menor. Mano, eu tô ficando puto com esse... Pum. Toma um totó. Seu desgraçado. Tá porra, menor. Mano, essa corrida tá muito porra de core, cara. Essa corrida tá muito porra de core, velho. Pum. 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 Pum.